Você lembra que na semana passada nós conversamos sobre os índios que estavam em situação de calamidade embaixo das pontes aqui na capital? Pois é, alguém se movimentou e o caso dos índios, ó, foi semi-resolvido. Na verdade não foi resolvido, mas o Ministério Público Estadual decidiu estender as mãos. E aí, o que aconteceu? O Sérgio Guimarães vai contar. Representantes de tribo indígenas da Prefeitura de Florianópolis e o Procurador Eduardo Barragã estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira na sede do Ministério Público Federal na capital. Todos tentando achar uma solução para os índios da tribo caigangue. Eles chegaram em Florianópolis tem duas semanas. São ao menos 100 pessoas, entre adultos e crianças, que vieram para cá vender artesanato. Só que as condições, como eles estão vivendo aqui, não são nada boas. Em calçadas e principalmente embaixo de viadutos. Por hora, a reunião teve uma decisão. Uma solução momentânea até ser julgada a causa da ação judicial é no caso de eles irem para a rodoviária. Acima, né? Segundo andar, né? Segundo andar, né? Que está livre lá. E a gente fez um pedido, o Ministério Público interviu sobre isso aí e justamente para poder resolver. Então eles vão ficar até o dia 9, mas nós queremos o quê? Um local definitivamente para eles poderem dormir, descansar. Depois desse prazo, os órgãos envolvidos devem se reunir mais uma vez. A possibilidade dos índios irem para o terminal integrado do Saco dos Limões ainda não se confirmou. Lá tem banheiro, cozinhas e é cercado. Mas por enquanto, nada de concreto aconteceu sobre essa possibilidade. Olá. Tchau.